O que é esse pedaço de p***? A máscara veio de outro lado agora, e foi embora. Ah, ninguém gosta dessa máscara aí. Ó, voltou, tá brabo, vai morrer, vai passar o saco. Porra, eu ia falar uma coisa, mas eu esqueci, velho. Eu tô tendo esses Alzheimer aí. Você tá gravando mesmo? Tá gravando sim. Eu tenho esses Alzheimer aí imediatos. Ó, fase na floresta, hein? Já quase morri com o espinho, apertou a gente ali. Ó, o mascote do Flamengo. Matou o mascote do Flamengo, cara. Tu, 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 tu. Pera, mas faz tu quebrar a caixa de baixo? Aí ia estourar a TNT na minha cabeça. Não ia não, p***. Não ia nada, cara. Mano, essa fase é mexicana, cara. Muita amarela. Foi que eu vi um vídeo Minecraft zoando o país, aí passou lá um vídeo do México. Aí o cara bota um p*** filtro amarelo. Aí o cara pulando... Mas é ela, velho. O cara pulando o muro pros Estados Unidos, aí o filtro some. Mas é, cara. Tipo... Não faz sentido, mano. Os caras querem fazer o mogul mexicano, só botam o filtro amarelo, some. Eita, errado? Não, mas é que o amarelo é sinônimo pra chinês. Será que se eu for na China eu fico amarelo por causa do filtro? Acho que fica. Acho que você vai pra China, você perde quatro centímetros de pau. Aliás. Só de pensar na China eu já perdi o placinho de pau. Chica de pau? Mole. Mole. Vai ser algo recorrente agora isso aí? Ah, é. Todo episódio tem que ter, né? Se aparecesse o namorado do Crash aí, já ia ter um... Agora eu vou olhar. Ia ter um bruggedag duro. A gente ia ver o que tem por baixo do saco. O que... Por que acordamos com a bengadura? Por que acordamos com a bengadura? O Daniel... É o... Daniel Molão. É o Daniel Rolo? Molo? Tolo? Molo. Daniel Tolo. Daniel Mongo. Como é que é o nome dele? É o canal Você Sabe. O nome do canal é Você Sabe, mas eu não sei. Você Sabe, sim. O nome do canal. É, mas... É... É... Realmente quebrou o meu argumento. Ai, ai, ai. Ó o Crash 4. Carinho que faz. Eu raio pro aquele canal lá, o Fatos Desconhecidos, tem um carecão, ó. Lembro que uma vez eu tinha que levar uma história de terror pra escola e eu só peguei um vídeo daquele cara, baixei no celular em forma de áudio e toquei lá. Ou seja, tive algum trabalho? Não. Teve de baixar o vídeo. É. Muito trabalho. Ele veio numa caixa de som, é uma caixa. Esse bagulho de escola aí, tipo, ai, traga uma história pra ler, né, pra senhora. Eu lembro uma vez que eu peguei a mesma história da mina, porque eu tinha catado o primeiro texto que eu achei. Eu lembro que uma vez eu tinha um trabalho de artes que eu tava com tão preguiça de fazer que, tipo, os pessoal iam terminando e iam botando na parede, assim, quem terminou os desenhos. Aí eu só peguei um desenho merda aleatório e copiei, tá ligado? Aí ficou dois desenhos iguais. Nada se cria, tudo se copia. Exatamente. Por que que você vai criar algo se algum imbecil já criou algo bom e você pode copiar dele? Exatamente. Só dá uma alteradinha ali? É. É tipo, trocar a palavra do texto da internet? Sim. Ah, ele morreu em Tauana. Você coloca lá, ele veio a falecer. Exatamente, pô. Vou até comer uma bolachinha aqui, mano, de limão. Hum, uma bolachinha. Bolacha. Luva de pedreira nunca comeu bolacha, cara. Que que você acha dessa afirmação? Ah lá, pizza congelada da Sadia, receba. Pizza congelada da Vadia? Sadia. Essa é boa. Boa. Mas eu gostava da Vadia. Ó, Crash Dash, o nome do jogo. É o Crash Bandicota. Vem de costa. Crash Bandicoito. Não dá pra jogar com a irmã do Crash aí. Ah, é. Graças a Deus não gosto de mulher. Mas era um morrisco, cara. Ó, a bola de neve aqui é o Crash 2. É, na real, o que que é o Crash? Um demônio da Tasmania. Crash é um Bungie Pooch. O que que é Bungie Pooch? Ah, eu já não sei, mas é um bicho aí. Não, ele é um... Um Sonic e a laranja. Ele é tipo o Sonic e da Red Hog. O Sonic é um Red Hog. Ah, palavras muito difíceis, muito complexas, muito... Por que que eu não sei pular? Tá bom. Ó, o Carlos aí. Ah! Porque tudo é que é grande e redondo é o Carlos. O... Corre, vagabundo. Corre, vagabundo. Corre, vagabundo. Corre, vagabundo. Corre, vagabundo. O agiota viu o... O corno tá vindo atrás de mim. O cara viu o cara na esposa dele. Porra, foi mal, mano. Eu não sabia que sua esposa era casada. Como é que eu vou saber que a esposa do cara é casada? É, ela não fala. O cara não avisou, velho. A culpa não é minha. Me avisa que a tua esposa é casada. Agora o cara vem... Meu Deus. Tá, pelo menos essa foi a primeira morte do episódio. O episódio das puritas. Qual que vai ser o episódio que eu vou querer me tacar na ponte? Quebrou da linha? Sério? Ou aquele lá que você morreu, caralho? Tá andado. Ah, cara. Tinha acertado bonitinho aquela vez, cara. Nunca consegui mais. Quero ver qual que é a fase da ponte desse jogo. Provavelmente deve existir uma fase pro desgotear. E isso que o primeiro jogo aí tem as fases bônus lá. Que é uma merda que as fases bônus lá que foi excluída do jogo original. Que era muito difícil. Vou jogar aquela merda? Não sei. Talvez eu jogue. Quem sabe. Mas eu não quero ver o Crash tão cedo. Já tô vendo ele agora. Já tá vendo. Mas se eu controlar ele eu vou querer que ele morra, tá ligado? Aí eu vou matar ele. Aí pelo menos ele dá uma sarrada no chão. Ah, essa fase da bola aí é mó mó isso, cara. Tem uns... Meu Deus. Eu fui brincar. E me fudir. Ó. O Crash desesperado. Mó de boa, cara. Tem uns speeder, velho. Ai. Meu Deus. Meu Deus. Caralho, velho. Eu quero ficar farmando as frutinhas ali, mano. Por isso. Tá certo. Tem que farmar a manga. Ó o Crash quadro. Uh. Tô gritando ele. Au. Au. Nossa, cara. Esse foi o gemido mais gemido que eu dei. Desculpa, Carlos. Não queria... Tô gritando ele. Ah. Comer tua irmã. Eu não queria. Eu não queria. Foi sem querer. Porra, Carlos. Foi mal, meu mano. Sua irmã... Eu não sabia que a sua irmã era um... Sormão. Eu não sabia que a sua irmã era casada. Com você. Isso. Vida de caipira não é fácil. Ah, mas se eu tivesse uma irmã eu queria que ela ficasse com um amigo meu. É melhor ela... Dando pra alguém que eu conheço do que pra um desconhecido. Não faz sentido. Por que os caras estão andando textos lá no grupo, velho? Eu sou não sei quem. Foda-se que serve você, mano. Ninguém perguntou. Ele é homossexual. Tem essa opção? Ó o cristal gozando. Ó o Crash meteu o Crel. Ó. Ah. Esse cara é... Coide de novo, cara. É o Calvo. Ó o Reaper Who. Essa fase que você passou a fome, eu lembro dessa porra. Mas agora eu tô treinado pra passar mais fome. Pode me encarar as olhos do pepino. Ele é todo nerdolinha, né? Ai. Falei sem querer, desculpa. Ele tá muito pervertido ultimamente. Eu gosto de sêmen. Sêmen é... É fonte de vida, né? Literalmente. É por isso que é sêmen. De semente. Tem aquele cara do Shark Tank, o Sêmen Sensato. Caralho, tem um cara chamado Sêmen Sensato. É, Sêmen Zato, né? Eu gosto de zoar ele e chamam ele de Sêmen Sensato. Muito mais foda. Muito mais foda. O Sêmen Sensato. É tipo o Cabeça de Ovo lá. Cabeça de Ovo? É, tem o Cabeça de Ovo no Shrek lá, cara. Ai, me empurrou. Meu Deus, cara. Vai começar do... Não, mas já tô melhor que antes. Tá nada. Meu Deus. O Shrek é hype, cara. Eu gosto do Shrek. Porque o cara é um burro, tá ligado? Literal. E ele engravida um dragão. Isso que é realismo, cara. É tipo o Cachorro Salsicha engravidar um Pitbull. É, tipo isso aí, pô. O Salsicha se enfiou dentro do Pitbull, só pode. Ele se enfiou inteiro no Pitbull. Eu tenho que acompanhar ele. Eu tenho que ficar no último que ele pisou. Mó pae, cadê a rapaziada pra dar uma leitada? Esse cara é doido, esse cara é doido, esse cara é doido. O cara tem um cabelo de... Cabelo de pica. O cabelo parece... Um espetelho. O cabelo dele, tá ligado? Que sugado. Cadê a rapaziada online no Discord? A rapaziada só aparece pra fazer GF, né? Pra ficar de... De papinho aí, de... O cara aparece só pra jogar Mongo, né? Filhos da puta. Só aparece aí pra ficar de ideia. De ideia torta aí. Vou nem falar certos nomes aí. É. Tá ouvindo, né, Carlos? É, Bart. Quer dizer... Derrotei o Reaper Who. Vai subir. Vai subir. Vai descer. Olha só. O segredo... Ô, caralho. Vai ter o segredo gigatônico, hein? O segredo gigatônico... O gigatônico vai gravar vídeos, hein? O segredo gigatônico. Ele vai... Cuidado que o gigatônico vai começar a gravar. O segredo gigatônico, o segredo gigatônico. Ó. Caralho, vidas. Você ganhou vidas. Ó, bate aqui. Bora. Vamo conhecer qual o primeiro. Vamo conhecer aqui, já que tá do lado urso. Ah, eu acho que é a fase colando de urso, porra. Beard. Beard. O guia. O guia. Quem que mandou mensagem? Não, meu amor. Foi o Bart. Ele tá vendo que o Eduardo... Ele descobriu que o Eduardo tem um jogo chamado Hentai 3.018. Ou seja, o Eduardo é um homem de conteúdo. Eu sempre gostei do Eduardo. Ó, vou bimbar. Hoje vai rolar, hein? Ó, o Crash com os braços abertos. louco pra pegar num peitinho. Tem que não tá. Um mamilo durinho, tá ligado? Tá ligado quando você tá no frio e o mamilo fica duro? Tô ligado. Parece um... Um cristal. Parece uma pedra. Ó a baleia. Baleia da tua mãe. Ah, o teu pai aí. Acabei com ele. Acabei com todo o argumento dele. Olha o falar da mãe dele. Pão, pão. Pão, pão. Ó a baleia. Caralho, essa fase é tenso. Ó as bombas. Acho que foi aí que tu se fodeu. Não! Tu se fodeu de novo. Ah, cara. Tá rodando, porcão. Tá, eu vou conseguir, mano. Ah, tem 25 vidas, velho. Porra, eu nunca cheguei nesse ponto aí, cara. Ah, tá bem. Tem um checkpoint aí. Não é checkpoint, não. Ah, aquele checkpoint que tu tinha gravado aquela vez é checkpoint de noob. Era checkpoint de noob. Caralho. Ai, meu Deus. Olha, ele raspa um pouco no chão. Tá vendo quando o cachorro tá coceando no cu e ele fica raspando assim? Na gama. É? Por isso? Como foi? Não consegue pegar o cristal? Ele não volta pra trás, seu filho da puta. Esse gelo de merda. Tá quebrando o gelo. Tem mais quatro minutos aí. Vamos começar mais um aí. Foda-se. Não deve ter. Você foda que você foda. Foda-se todos. É true mesmo que o Eduardo tem um jogo chamado Hentai? Tem. Ô, Eduardo, você é foda, cara. Exatamente, Eduardo. Mas quando que a gente vai gravar o jogo do blusão? Existe o jogo do blusão? Simulador de lixeiro. Pô, mas o blusão tá com aparência de gente agora, velho. Ah, porra, eu vi aí lá os vídeos do cara tentando consertar ele, mas não mudou muita coisa, é difícil. Tentando consertar ele. É, porra. Crash, crush. Ó, cadê a namorada do Crash? Crash, crush. Pô, eu só queria... Eu vou ter que entrar no Hulli 3, 4 aqui. A regra 34 da internet. Saco. Procura aí, Aku Aku no 34, que é a máscara, pra ver o saco. Pesquisar aqui. Deve ser verde, mano, eu duvido. Ih, cara, é de madeira mesmo, cara. É? É. Ah, outra fase de bola, cara. Sacão grandão, Piauí, é grande, cara. Tá acima da média ali, hein. E é shower, tá? Shower? Shower. É tipo o Leo Strono. Meu Deus. Qual que é a graça de ter um saco shower? Um saco shower. Ai! O que que você fez? Aí desligou o cérebro. Porque desligou mesmo, velho. Não tá esperando. O bagulho é ter que nem o saco daquele voo do Jackass lá, que é murchão pra baixo. Murchão. O saco do cara vai ter a perna. Olha só as bolas descendo assim. Aí o cara vai num clube de... Jackass é foda. O filme do Jackass 5 é o melhor filme que tem, cara. Ah, meu Deus do céu. O cara pesca um peixe que tem um piruzão. Os caras ficam olhando lá sem entender nada. E depois ele bota aí na boca, pra ver se tá bom mesmo. Meu Deus, cara. Meu Deus, caralho, velho. É que pariu. Uou! É só conteúdo, tá, gente? Só ele tá testando aí, pros controles. É, eu não aprendi a jogar ainda, rapaziada. Os controles aqui. É, ele pegou as vidas ali, só pra poder gastar agora um pouco. Pra não dizer que ele é desumilde e tá com 30 vidas. É que eu tô calibrando os controles, tá ligado? Tava meio de centro do lado. Tô ligado, tô ligado. Ah, meu Deus do céu. Vai. Ó. Vai. Vai crash. Caralho. Ai. A mulher do cara que eu peguei tá atrás de mim. Eu acho que, eu acho que essa atitude tá mais do que certa, o Guxinho. Se o seu, dá bem uma bifa, bem, bem na cara do Guxinho. Ué, véi, e agora? Tem que voltar? Tem que voltar? Acho que tem que ir por cima. Você tá pegando manga, cara. Tem que pegar vidas. O setembro amarelo aí, pô. Ou é setembro laranja? Qual que é a cor? Setembro amarelo mesmo, cara. Porra. Caralho. Eu acho que eu tô maconhado, velho. Tá gabrielzado? Porra. Não me orgulho disso, tá? Gabrielzado. Gabel Bofo, alpaeiro. É o cristal. Mal, Hashi. Hashi não é o pau japonês, né? Hashi é o pau japonês. Hashi é o nome do cachorro daquele filme, mó triste lá, não é? Que filme triste, homem? Ah, porra. O cachorro lá, ele... Esse filme, homem, ó, porra. O cachorro lá, que o dono dele morre, aí ele fica indo na estação lá, no trem, tu lembra? Ah, porra. Nunca vi ci, homem. Sempre pro seu lado, eu acho que é isso aí, né? Nunca vi ci, homem. Nunca vi o... Não. É triste, velho. É pesado. Porque tem um cachorro. Aí eu choro com o Marley e eu, o cara fica me zoando, filho da puta. Não, mas... No caso... Porra. Mas show com o Marley e eu, foda. Aí tá de sacanagem. Ah, mas o cachorro morre no final, que se foda. Cadê spoiler pra todo mundo, velho? Ah, você não viu o filme aí, rapaziada? Sinto muito. E acabou o tempo. Tô louco? É. Tá imado, tá imado. Então é isso, gente. O que a gente fez nesse episódio, não lembro? Chantando de urso. A gente assaltou uma loja de penhores. A gente viu se a máscara tinha tênis mesmo. Aí assaltou uma máscara, caralho. Loja de penhores do Rick lá do... Não sei, Rick, parece falta. Fica sentando, fica sentando, fica sentando, fica gostei, 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 gostei. Barofa na quentinha, tô cheio de fome. Fogo, yeah. Na hora do papé réde, o bagulho é oço. Eu vou para o trabalho só pensando no amor. Geral, a barracia do patroa na cara. Seguro papá, não pensando que é moleza, então não pensa não. Na hora do papé réde. Bruh, esperamos na mentir, a vara de garrafa, mas eu prefiro. É, ou na hora é na noção. Na mansão é bom, tu fico chambunguido. Hehehe, boy.